Fala galera, aqui falando bem, construindo mais um vídeo no canal pra vocês, galera, diretamente aqui da nossa série Arquipiria, rapaziada, é o seguinte, meus amigos No vídeo passado, a gente... Domou o Dralion, que eu não sei nem cadê ele, inclusive Está perdido por aqui, por ali, deixa eu ver, deixa eu ver se ele não morreu de fome, né, também não duvido Eu não botei ele no... ele deve estar na pokebola, porque na... Não tá aqui no... Aqui, tá aqui Tomamos esse Dralionzinho aqui, galera, desde já, quero pedir aquele seu super like bolado Se você não for inscrito, se inscreva, rapaziada, vamos lá Vamos lá, vamos lá Galera, livezinha 7 horas, como de padrão Esse mês, final desse mês, acho que a gente vai voltar com a rotina de live frenética Vamos ver É... provavelmente teremos live... Um tempo maior de live, vamos voltar? Vocês sabem Como a gente já fez o ano passado, talvez a gente precise voltar agora, financeiramente, falando Então, chega de férias Provavelmente, até o final do mês, a gente deva estar voltando nas lives aí, frenéticas, ok? Se você curte live aí, fica boa parte do seu dia assistindo alguma coisinha Já deixa reservada aí, pode ser que a gente volte 100% aí, pode ser que a gente volte com as lives de Ark também Não é uma exclusão Quem sabe, quem sabe Vai depender do apoio de vocês, então... Se você gosta da ideia, deixa nos comentários aí Já falo que você gosta de assistir em live também, pra gente já preparar esse conteúdo, esse jogo Pra gente estar trazendo nas lives também, galera Eu não quero fazer uma live somente de Ark o tempo todo Queria muito poder variar, não ficar preso somente a um jogo Eu sei que meu público curte muito o Ark, tipo 90% Meu público cai, tipo, 90% quando eu faço alguma outra coisa, mas... Vocês tem que entender, rapaziada, que a gente já tá nesse jogo tem 6 anos, então... Pelo menos a parte da live eu gostaria de mudar, igual eu tô... Inclusive, eu já mudei esse ano, faz o quê? Faz bastante tempo que a gente não... Não faz um Arkzinho em live A gente faz, fez esses dias agora, mas faz um tempão Que a gente não faz mais, né? Então, o que a gente era antigamente, a gente não tá fazendo agora, na verdade A gente reduziu bastante o nosso tempo de live de Ark Agora a gente tá mais... Eu tô jogando bastante Wild Rift ultimamente Mais pra meta, pessoal, pra poder brincar com os meninos também A galera falou pra gente domar um Brut Wyvern Provavelmente a gente vai domar um, hein? Provavelmente, provavelmente Aqui tinha um... Tinha Ah, temos que fazer as coisas técnicas também, tá? Vou matar aquele bichão ali Deixa eu puxar um bicho que consiga matar ele Deixa eu ver... Dá pra tudo Deixa eu te falar que eu nem sei qual é o bicho... É o Ryu, não é? Aqui Supostamente mata ele Deixa eu ver o negócio aqui Ah, a tela cheia Tá certo Diferente esse Dralion Esse Diorex, na verdade Caraca, ó Galera, pra mim Quando eu matava esses bichos Eles dropavam Parte do item de... De fazer ele, né? Ou pelo menos o Engram E não é o que tá acontecendo recentemente Eu não sei se mudou Pra mim era assim Como é que eu vou fazer o Diorex Se quando eu mato ele Ele não dropa Historicamente nada Que vai me ajudar a fazer ele Aqui tem uns cristais, né? Ah, tá falando que gera energia Só Nada mais Não sei se Tem um Engram A gente procurou aquele de Nachonada Sincera Espelradia Assassin Arrow As paradinhas Diferente aqui, né? Mas nada Chamado Os bichos Que eu quero domar Necromance Totem Ativa Lava Elemental Ó Isso aqui são os bichos Que dá pra fazer O Balrog É o maior chatão De fazer Muito complicado Tá Depois a gente vê com calma Vou pegar o dragão de volta Já Já testamos Já Já eliminamos o Diorex Volta 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 A Dralion Volta A Dralion Ele é bem rápido, né? Galera E o daninho dele Tá parecendo Bem interessante O Contro Parece que dá Torpo Pelo menos Dava em mim Quando eu tava Descendo dos bichos Deixa eu testar Normalmente Aqui Dá topo Mas é bem pouco Não compensa Usar ele Pra esse propósito Não Cara Não é fraco Não Tá no padrão Do mod Na verdade Será que a árvore Toma mais dano De fogo? Vamos ver Não Mesmo assim Eu mato a árvore O bom é que não tem Coldão muito grande Né? Toma Pérola negra A árvore Droga bastante Interessante Interessante Bichinho é forte Galera Não é fraco Não Vamos ver Se a gente Acha Caraca Esse outro é forte Beleza Vamos ver se a gente Acha o Brutu Armor A galera foi me domar um Brutu Armor é aquele Que tá com a pedra Inclusive tinha um Tretando ali Com as árvores Mas não existe mais Olha onde tem um Dralion 160 Não faço a mesma ideia De onde encontrar um Um Brutu Tem mais um Diorex ali Cara Eu vou matar Mano Que ele tá correndo Puxar o rio Olha Tem um ovo Diorex aqui Se bem que podia ser Do Diorex Né? Mas não vai ser nunca 721 Interessante 721 E aí 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 Ok, me desbugaram Vou ali dar um limpo naqueles warverns ali Olha o tanto de warvern e sei lá mais o que aqui, velho Meu Deus É a praia dos warverns Toma Vem, me encheu o saco Olha a Hydra A Hydra é um bichinho forte também, apesar de que essa daqui é level baixa É só eu apertar X que eu saio limpando tudo aqui Olha isso É só eu encostar no X Vou dar o Kamehameha fatal aqui, vai Muito roubado, galera, esse ataque do Ryu Tá, chega Por algum motivo esses bichinhos batem no Ryu Eles não gostam muito do Ryu, não Eu não sei aonde exatamente encontrar o Brute Não sei se ele spawne em algum local específico A gente pode fazer o transmitter, fazer as paradas Porém a gente vai ter que farmar Pra isso a gente não tem agora Deixa eu ver Tem um riozão aqui Ah não, sai pra lá Uma árvore de água Vem, me encher o saco Nossa, o dralho é nem forte, não é pra ficar brincando com isso Ele mata fácil, porém demora Tem uns que tem 30 e poucos K de vida Caramba, que mera level alto eu queria, hein Ah, level baixo Ó, tem um Rakimera aqui O Dagon, o Dagon é um bicho legal que a gente podia domar também, hein 540, aquele ali Ah, o Hydra 560, torpor absurdamente alto Não sei se dá pra domar com Com o nosso bichinho lá Com o nosso centauro Acredito que não Mas só testando mesmo Pra ter certeza É, galera Achar o Brute não tá fácil não, hein Tamo tentando Tamo tentando Aproveitando e vendo O que tem spawnado Nas regiões aqui O que é isso aqui? Tem um aqui Achamos Caraca, 125 K de torpor Galera Quanto de vida? 21 Dá pra gente tentar, mas Nada garantido Vou ter que fazer armadilha com certeza Eu vou lá na base, inclusive Já vou trazer Uns 3 Bermud Que eu não vou ficar sofrendo, não, galera O negócio de ficar domando sem armadilha É a tristeza A maior tristeza do mundo Isso aqui é O gate ou a Bermud? Gate Ahn Bermud foi esse aqui Beleza Beleza Torcer pra ele não ter se matado Ele saiu correndo pra cá Igual um maluco Bonitão, hein? Bonitão, hein? Tentando não acertar ele Bermud foi esse aqui Como é que eu vou fazer Pra salvar esse bicho, velho 3K de vida 3K de vida É, não tem jeito não, galera Fuzi o raio pra tentar Pra ver se ele não Acertava o armer Mas não deu certo O que foi isso, meu Deus? Demorar a vida não, bicho Só vou ficar pior Os Bermud estão danificados, cara Não vou conseguir Recolher todos Caraca, hein? Vou caçar outro Poxa, tô bem triste Por que que esses bichos Toda vez que eu quero domar Eles tem que se matar, hein? Toda vez que eu quero, velho É incrível Remember Vou procurar só mais um pouquinho, tá, galera? Não vou ficar procurando, não Se eu não achar agora A gente deixa pro próximo vídeo Bastante o ar Vem aqui, hein? Aqui, achamos um Tá morto, basicamente, né? Mesmo o level do anterior Impossível salvar ele, né, velho? O bicho tava tretando Com 5 mil toneladas de bicho Caraca, esses bichos São muito kamikaze A quimera ali Deixa eu ver o level dela 250 Ah, remember you Tem logo outro aqui Level 500 Outro aqui Caraca, o deserto é o place da quimera É, galera Acho que vai ser melhor A gente fazer o O transmitter, viu? É O deserto é o place da quimera Rapaziada, é o seguinte Eu vou encerrar o nosso vídeo por aqui No próximo a gente continua A saga do Brute Wyvern É A gente encontrou dois Porém, né? Não teve muito o que fazer Chegamos E ele causou Uma treta mortal Infinita Que não dava pra gente salvar E por algum motivo Eles não curtem Os paladinos também, né? Na verdade Os paladinos não curtem eles, né? Tem pra perceber isso Que toda Toda treta é com paladino Aqui Inclusive o dragão passado Se bem que os paladinos Não devem gostar de dragão É isso Só pode, galera Mas é isso, rapaziada Deixa o like Compartilha Chama geral Deixa nos comentários Sobre as lives aí O que você mais gosta De assistir em live aí Porque Minhas lives atualmente Inclusive Aqui pra quem tá acompanhando É Sabe que o conteúdo Não é de Ark Não é exclusivamente de Ark A gente tenta variar um pouco Nas lives E não fazer o conteúdo Focado 100% em Ark Até porque Igual eu disse pra vocês É cansativo, né, galera? Mas é isso Até o próximo vídeo, rapaziada Valeu, falou e fui!